Não! Não! Dê-me o tempo! Você vai! Dê-me o tempo! Sim! Mas um dia a gente percebe que amor tem que ser uma via de mão dupla. Amor tem que ser fácil. Tem que ser bom. Tem que ser complemento. Tem que ser ajuda. É perda de tempo. Fique com alguém que não tenha conversa mole. Que não te enrole. Ela... Muita palma. Fique com alguém que saiba o que quer e que queira agora. Fique com alguém que te... Tem que deixar o passado passar. Fique com alguém que só tenha interesse no futuro e que queira esse futuro com você. Fique com alguém que faça planos que veja um futuro ao seu lado que te carregue pra... Amiga? Amiga? Fique com alguém cujas palavras complementam suas ações. Fique com alguém que te admire. E agradecer por não ter dado certo com ninguém antes.